Um dia me disseram, as nuvens não eram de algodão Um dia me disseram, e os ventos às vezes derram a direção E tudo ficou tão claro, e um intervalo na escuridão Uma espelha no brilho raro, um disparo para o coração A vida, alimentos e garotos vivendo um novo mês Vivendo num país sedento, num momento de criadinho Somos que podemos ser, somos que podemos ser Estou escutando a conexão aqui agora Que show de bola